Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, os que estão nas galerias, nos visitando, aos funcionários da casa e os que nos assistem pela TV Assembleia. Há um tempo atrás, estarmos aqui discutindo a respeito do projeto Escola Viva, uma das questões que mais praticamente se implorou o governo é que esse projeto só fosse instalado a partir do ano de 2016. O governo, assim, não só essa emenda que foi feita por vários deputados, a pedido de professores, alunos, associação de pais, ela foi rejeitada, assim como todas as principais emendas, porque o governo queria de qualquer forma começar esse projeto esse ano, uma coisa que até agora não está clara, porque é a pressa. E agora nós estamos vendo o governo passar por um constrangimento muito grande, tendo que fazer campanhas publicitárias nos rádios, nas rádios, na televisão, nos jornais. E agora chegando até a Jovem Pan, indo de escola em escola, oferecendo brindes aos alunos e não sei mais o quê, para convencer os alunos a se inscreverem para ver se consegue chegar às 480 matrículas que estão destinadas lá para o elefante branco, chamado FAES, em São Pedro. O governo poderia ter evitado muito isso se tivesse deixado esse projeto para o ano de 2016. Uma outra coisa que os professores e os diretores e os alunos se questionam é de onde o governo está tirando dinheiro para pagar essas campanhas publicitárias, assim como esse aluguel, se não tem dinheiro para nada, se os cofres do Estado estão vazios, como é que há tanto dinheiro para fazer campanhas publicitárias em rádio, TV, jornais, sabendo de antemão que nada disso é de graça. Hoje é que o deputado Bruno Lamas estava dizendo... Há uma outra coisa ainda que é lamentável que esteja acontecendo ainda em relação à escola viva, é que a maioria dos professores não se inscreveu para o processo seletivo. Dessa forma, a SEDU teve que ligar para os professores pedindo que eles se inscrevessem no processo, burlando o próprio edital. E pior, algumas escolas agora, no meio do ano, vão ficar desfalcadas porque alguns professores vão sair para ir para esse novo projeto. Quer dizer, cobre um santo e destapa o outro. Hoje o deputado Bruno Lamas falou do resultado das escolas daqui da Grande Vitória. É quase que um milagre que algumas escolas consigam algum tipo de resultado, dado o tipo de infraestrutura que as escolas têm. Eu achei curioso que o presidente do ICE, numa matéria no Jornal de Sábado, disse que a infraestrutura vem em último lugar. Ora, como vem em último lugar? Como é possível você exigir rendimento numa escola onde não tem um ventilador decente, não tem uma biblioteca decente? Isso vem em primeiro plano. Qualquer pesquisa séria sobre educação em qualquer lugar do mundo vai dizer a mesma coisa. Não haverá sucesso em educação se não tiver estrutura e infraestrutura completa, se não tiver professor bem qualificado e bem pago e comissão de acesso e permanência para o aluno. Ou seja, as pessoas falam sobre educação, mas elas criam aquilo que deveria ser o ideal para a educação das suas próprias cabeças, sem levar em consideração quem pesquisa educação e sem levar em consideração quem vive isso. Ainda sobre a questão do resultado, o Estado agora resolveu fazer o PAEB STRI, ou seja, de três em três meses haverá o processo de avaliação feito pelo Estado. Seria uma versão do Estado para a prova Brasil, para a prova do SAEB. Agora, resta saber o que o Estado faz com esses resultados. Então, eu tenho resultado lá que tal escola foi mal, os alunos foram maus ali em matemática e português. Qual o projeto que o governo tem para solucionar isso? Ora, não adianta ficar gastando uma fortuna com as provas do PAEB, que agora serão três por ano, e é uma fortuna mesmo. A cada prova dessa elaborada por uma empresa de Belo Horizonte é uma fortuna. Então, qual o projeto que o governo tem para usar esses resultados de tal forma que as escolas melhorem as suas performances até o final do ano? Não existe esse projeto, portanto, é um dinheiro quase que jogado fora. Uma vez que você saber o resultado por si só e não fazer nada com o resultado, isso não adianta em absolutamente nada. Obrigado, presidente.